No final do primeiro bloco, você falava dessa experiência estranha, dura, que foi ter sido presa em função de estar produzindo um jornal que falava sobre festas. Conta para a gente como é que foi isso. Ah, foi um acontecimento muito desagradável. Eu, todas as vezes que o boletim informativo ficava pronto, eu saía pelas boates para entregar. Quando voltei para a boate que eu trabalhava, o Alfredão, na verdade era Big Al, então Big Al significa Alfredão. Então, apareceram dois elementos, assim, assustadoramente se identificaram para mim, e me dando ordem de prisão. E tive a sorte de uma amiga muito fiel que mencionou, olha, se vocês levarem ela, vocês terão que me levar. E eles não se negaram, ao contrário, levaram a garota. E muito mal, porque a garota estava muito bem vestida, inclusive para adentrar a boate. A garota não foi consultada sobre seu nome, sobre sua atividade profissional, qualquer coisa desse gênero. Então, levaram a garota, não é? Então, levaram a garota. Aí perguntaram para mim por que eu estava constantemente de boate em boate levando aquele determinado papel de ser esse papel. e por que você está sempre com artistas ao seu lado. E aquilo me surpreendeu, porque eu não tinha esse conchado com artista. Casualmente, frequentavam artistas na minha boate e me pediam para gravar fitas, que na época era muito comum DJ sobreviver abaixo de fitas gravadas. Então, voltavam para apanhar e, no final da noite, aí, gente, vamos todo mundo para o La Fiorentina. Era um restaurante muito famoso da madrugada, na época, em Copacabana, na Avenida Atlântica. Aí ia todo mundo, inclusive esse artista era o Milton Moraes, já falecido. Ele levava muito uma turma para fazer farra, todo mundo à vontade, foi bebendo e comendo, o cara superlegal. E ia também o pessoal do Jockey Club, que após as suas apostas, claro, naturalmente, após ter ganhado, porque depois que perde ninguém vai para a boate. tinha também que sempre parava para falar comigo, o João Roberto Kelly. E aí, como é que está? Está tudo bem aí? Está valendo a pena aí? Não, não, está fraco. Conhecer essas pessoas se tornava suspeito. É. E, para piorar mais ainda, tinha uma pessoa, isso que foi o problema maior. Tinha uma pessoa que dizia um ser funcionário, autofuncionário da Globo, da TV Globo, que eu não tenho certeza, porque ele nunca me falou a respeito. Ele, uma vez, eu estava na porta com as meninas, ele perguntou, quem é a Sandra Galma? Aí as meninas apontaram para mim. Aí ele falou assim, não, estou te falando porque eu tenho um amigo que vem aí na boate e compra uma sua fita que você grava. Eu falei, sim, eu. Então, procede, né? Aí, conversando com ele, um cara bacana para caramba, o nome dele era Sérgio Lara. Eu não sei realmente que preocupação ele tinha. E ele falou, entrei no carro, para me colocar fita para ele ouvir, gostar se ele levava a fita. Ele falou assim, Sandra, me fala uma coisa, essa boate, eu conheço há muito tempo, todo mundo fala dela, mas não tem muita gente aí complicada, não, que frequenta. Eu falei, só de ser boate de garotas, com garotas, eu tenho uma certa... Não é isso que eu quero saber. Aí, eu falei assim, eu não sei se você está querendo saber se frequenta travesti também. Eu ainda perguntei para ele, até brincando. Aí, ele... Não, eu sei que ele não se sentiu à vontade de continuar a conversa. Aí, eu peguei e falei assim, e telefone? Olha bem, vai entrar no mérito de eu estar sendo vigiada e não saber. Tinha um telefone no carro, naquela época, nos anos 70, não é verdade, mas era. Peguei o telefone, ele falou, quer ligar para alguém? Eu falei, eu posso? Aí, liguei para uma amiga minha, consegui falar com ela. Quando me prenderam, eles já sabiam que eu e pelo menos umas três pessoas da mesma boate, que eram amigas, inclusive, as tais clientes das fitas. Então, essas meninas que eram minhas clientes e eram amigas do sério, num determinado dia, fomos na casa dele para tomar alguma coisa. Quando entrei na casa do cara, era uma bate-caverna mesmo, uma bate-caverna. Eram todos os equipamentos que eu nunca vi na minha vida, de parede a parede. Ok. Quando eu fui presa, os policiais mencionaram quiseram até ter me visto com um telefone. Então, quiseram saber a qualquer preço quem era. Ele, aí, eu falava, eu desconheço. Não, você sabe, porque nós sabemos, você não sabe. Olha, foi uma situação, eu posso dizer para vocês uma coisa, foi um choque de informações que eu não estava prevendo na minha vida. Como DJ, meu Deus, o que eu fiz? Então, essa pergunta me torturava o tempo todo, porque os dias estão passando, foram cinco dias. Por eu ser DJ, escreveu um boletim que eles cismavam ter códigos por eu andar com artistas e intelectuais. Isso é crime. Depois, é que eu vim saber através do meu advogado, que foi me tirar, não mexa com isso. Você não sabe o que poderia te acontecer. Sandra, como é que foi isso de entrar num mundo tradicionalmente masculino e você como das primeiras mulheres, como é que você foi recebida, quais foram as reações? Ao contrário do que se pensa, a profissão sempre foi disputada, a profissão de DJ sempre foi disputada. Então, eu entrei a convite do meu amigo, então, houve uma certa facilidade, mas quando eu ia para o ambiente onde os DJs se encontravam pela madrugada, como pizzaria, qualquer coisa dessa natureza, aí juntavam para saber como que eu entrei e essas coisas todas, mas eu sempre fui muito discreta, porque eu não queria de maneira nenhuma menosprezar ninguém. Eu dizia, olha, eu tive facilidade, não foi por ser bonita, porque eu não sou, não é porque eu seja extravagante, entendeu? Eu não estou aí, ainda falei mesmo, eu não estou aí com peitos, nem, enfim, eu quis que entendesse que quem me deu a posição me deu por mérito, e não porque eu fosse a mulher melancia, a mulher pera, nada disso, foi por mérito mesmo. Mas você continuou, e de uns anos para cá, você tem se envolvido com muito vigor numa luta pela regulamentação da profissão de DJ. Então, em que ponto se encontra agora esse projeto de regulamentação? O projeto de regulamentação agora, no momento, está no Senado, né? Estamos dependendo da assinatura do senador para que as coisas tenham mais facilidade ao chegar na mesa do senhor presidente. Mas, antes, eu queria lembrar que muitos DJs desconhecem que a profissão já é reconhecida. Então, existe uma confusão, uma digera confusão entre reconhecimento e regulamentação. A profissão já é reconhecida e o nosso CBO é 37, 41, 45. É muito importante que todos os DJs tomem conhecimento desse Código Brasileiro de Ocupação em função em função dele exigir que patrões assinem a carteira dele baseada nesse número, né? Agora, o nosso futuro, né? Nós tivemos dois vetos. E eu costumo dizer que, se acontecer o terceiro veto, será uma grande covardia contra profissionais tão brilhantes e tão trabalhadores como qualquer outra classe. Nós não estamos falando de filhinhos, de papais possuidores de bons equipamentos. nós estamos falando de profissionais que, ainda hoje, não têm dinheiro para comprar equipamento. Por quê? Porque ele é mal remunerado. Então, depois que a profissão for regulamentada, certamente teremos condições de ir atrás do piso salarial. É o que eu mais quero é receber a carta do sindicato para que possamos inicialmente estabelecer, estudar, pesquisar as condições do piso salarial. Isso é muito importante. O DJ não pode ficar a deriva sempre. Tem que haver uma condição de favorecimento. Eu penso que tem que ser assim. Tem que ser assim. e nós com certeza esperamos que isso aconteça em breve, coroando toda essa luta que vocês têm tido. Muito obrigado, Sandra. Foi um prazer recebê-lo no nosso cultivo em resenha. E esperamos que as suas palavras tenham sensibilizado pessoas pelo Brasil afora para realmente vocês atingirem o objetivo justo que vocês pretendem. Muito obrigado. eu agradeço porque sempre é muito importante para mim falar sobre os DJs. Obrigada. tchau. 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 tchau.